Oi gente ó, quem não tem dinheiro mas tem crédito, muito obrigado a tia Angela lá do Paulinho que vendeu três xistudo fiado pra mim e tá aqui ó, eu e mamãe lanchando Ai ai ai, aqui ó mamãe ó, mamãe tá gostoso mamãe? Isso é o café do engordado Ai 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 ó, mamãe com xistudo, cafezinho ó, cafezinho dela eu tô tomando meu todinho com maonese caseiro e meu xistudo ó Ai 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 baba, hahaha, ai ai ai